É, tá valendo ou não? Pode ir. Tá? Deixa eu dar uma descansada. Eu sou a Vera. E sou uma avó. E tô aqui pra ensinar a vocês como se faz um bolo gostoso pros netos. É um bolo de avó mesmo. E tô com todo o material já aqui pra fazer esse bolo. E um bolo de avó precisa de quatro ovos, uma xícara e meia de farinha de trigo, uma xícara e meia de maisena, um pacote de manteiga, duas xícaras de açúcar, uma colher de sopa rasa de fermento, uma xícara de leite, e tudo isso feito com muito amor, vai sair? Muito gostoso. Eu vou quebrar os ovos pra separar a clara das gemas. A clara vai pra cá. E as gemas eu coloco aqui. O barulho vai começar. É. Primeiro bota bem devagar, depois aumenta a velocidade, que vai mais rápido. Eu tenho que tirar essa clara em neve desse bolo, porque ela vai ser a última coisa que se põe na massa do bolo. Agora eu vou colocar a manteiga. Eu tô cortando em pedaços que fica mais fácil. As gemas. E o açúcar. Tem que ficar batendo. Até ficar bem clarinho. Um pouquinho de leite. E volta a bater. Quando vocês eram pequenininhos, eu dava pra vocês provarem isso. Principalmente tu. Te lembra? Vou botar bater de novo, tá? 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 Tá muito bom. Eu vou peneirar a farinha com a maizena. E mais o fermento. Tem que ser bem peneirado pra ficar bem aerado o bolo, pra não ficar amassudo. O Geraldo tinha mania de dizer que eu não tinha que peneirar tanto. Até que ele perguntou pra um padeiro se tinha que peneirar. Eu disse, lógico que tem. Como é que vai fazer ficar bem macio e bem fofo se não peneirar? Te lembra como teu tio era teimoso, né? Minha avô? Teu avô, é. Começando a colocar com a farinha. Tem um dedinho aqui, ó. O resto do leite. Agora, botar as claras. É só misturar. Misturar bem. Pra ela ficar bem aerada. Tu liga o forno a 180, eu acho que já tá. Agora alguém vai ter que me ajudar a segurar isso pra botar nas forminhas. Vai te ajudar. Porque é muito pesado. O chocolate é coisa que o Neto gosta. Não sei porquê. Tá? Agora ele vai para o forno a 180 graus. E deve demorar mais ou menos uns 30 minutos. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Luz golpeou o infinito, nascedor o tímido se mostra. Busca estressante de ocultas verdades, desbendamento da alma, centelha inicial da erigília. Alguém quer comer bolo? Tá bom. Passou um pouquinho do ponto, só um pouquinho. Entrevista. O que vocês vão querer saber da minha vida? Minha vida secreta? Perfeito. Ah, pois é. Mas eu não vou contar pra vocês a minha vida secreta. Então, o que você vai contar pra gente? Algumas mentirinhas. Não consegue acender a esquerda. Não é da, não é do faceado. Andando, mexendo no meu passado Ocultamento Ocultamento é porque é o seguinte É as coisas que eu nunca contei pra ninguém Trapos espalhados, coloridos Tateiam mãos onde rios passam Olhos cheios de neve mostram apenas passado Outros anseios de braços prontos Esperam o prêmio, o retorno do passado O criar das mãos riscada de rios De olhos lavados, magicou trapos Transformou em corpo, braço, perna Pra embalar sonho de criança Lembrando, minha avó me mostra Ela fazia umas bonecas pra mim Que eu adorava A avó Mimosa O nome dela era Cândida E o apelido era Mimosa E ela que fazia as bonecas de pano pra mim As bruxas que eu chamava A gente chamava de bruxa E era tudo bordado E era tudo bordado Os olhos eram bordados A boca, o nariz Era tudo bordado A carinha era toda bordada E era assim Eu pedia pra ela fazer E ela fazia Aí eu não largava a boneca Não largava a bruxa Como a gente chamava E ficava logo toda suja Toda bagunçada E a mãe impiedosamente Botava fora Tu acredita? Aí eu pedia pra ela fazer outra E ela fazia Até que um dia Vocês vão levar isso Por causa da poesia que eu fiz pra ela Vamos lembrar por que eu fiz essa poesia Um dia eu pedi pra ela fazer outra E ela disse Querida, não dá mais pra eu fazer Eu não enxergo mais direito Foi aí Que eu parei de pedir Lógico, né? Porque Eu vi que era de muito difícil pra ela Faz tanto tempo que eu não olho isso Olha esse Vera Maria aqui, ó Que a minha avó abordou Avental pra boneca Olha assim Guarda napinho pra casinha de boneca Era tudo pra eu brincar com as minhas bonecas Essa era a mãe da minha mãe Ela casou com o meu avô Por causa dos pais Pais que fizeram o casamento, né? Ela não foi coisa dela E quando ele morreu Minha avó ficou com uma mão na frente Outra atrás Gostei nada E eu fiquei pensando Como é que foi essa vida dela, né? Porque Foi muito difícil, né? Ficar depois de ser rica Porque era muito rica Quando era solteira Os pais eram ricos, né? Depois perderam tudo E de repente Ela fica dependendo Dos filhos Preciso Trilhos levam ao passado Vivido ou pensado Onde está a verdade e a ilusão Gente desbuscada no infinito Memória de passos não contados Ilusão do tempo aberto Momento da imagem refeita Precisa Só importa a minúscula luz do instante Quer conhecer o teu tataravô? Olímpio Coelho Leal Não foi por causa dessa fotografia Que tu deixaste o bigode grande? Olha o malandro do meu pai No Rio de Janeiro com os amigos O pai ficou viúvo muito novo E aí ele custou a casar Fui casar com a minha mãe Quando eu estava com 30 anos O teu avô O teu bisavô É a tua bisavó Estão dançando o baile do perfume Quando eu debutei A mãe rasgou a cara dela Olha só Por que ela fez isso? Por que ela fez isso? Ela tinha mania Esse era o Sérgio Meu irmão mais velho Que morreu muito cedo Ele morreu com 40 anos Nós éramos cinco E do primeiro casamento do pai Mais dois Ele ficou viúvo muito cedo Quando o pai foi querer se casar com a mãe Ele disse Olha, tu pode casar com a minha filha Mas tu não leva os teus filhos Para ela criar Olha só E aí quando a mãe me contou isso Eu disse Mas mãe Que direito tinha ele de dizer isso? E tu aceitar que ele diga E ela me diz Ah Amanhã Sabe como é, né? Prisca Vem cá, querida Vem Vem, meu amor Vem cá como mãe Vem Vem, querida Não adianta Só vem quando quer Gato é assim Gato é assim Ai meu Deus Tem tanto desenho aqui Deixa eu ver algum que eu goste Esse aqui foi Isso aqui era das aulas Das aulas de desenho Esse aqui Esse aqui Maluquice Eu estava tentando fazer o O Bernardo quando pequenininho Não saiu parecido Todos esses nus São das aulas de De desenho Eu que bordei tudo Esse era o travesseirinho Do berço Da Rejane Depois do Eduardo Depois de vocês A primeira blusa Que eu fiz Eu fiz Sem auxílio nenhum Depois eu fiz um cursinho De arte De corte e costura E aí eu passei A fazer toda a minha roupa Durante muitos anos Até chegar em Brasília Eu fazia a minha roupa A minha é da Rejane Eu gostava de costurar E precisava Porque o teu avô Antes de vir para Brasília O negócio era bem apertadinho É Depois que veio para Brasília É que tudo mudou Principalmente eu Comecei a trabalhar aqui Em outras coisas Além de ensinar Além de Ser professora Aí parei de costurar E parei de comprar E comecei a ganhar bem Aí ficou mais fácil ainda Vamos ver o que vocês pensam Nesse aqui O título é Zombaria Entre pensamentos Demônios Soltam a marra Saio O mundo é outro Bem-vindo Zombam do conhecer Verdade Distinguir Belões A feiura No acabado visto Colocam dúvida Trazem desejos Se ausentes Olhar no espelho Não repassa imagem Reflete batida Retocada pelo desejo Olho e olho Não terá mensagem Da malícia Demônio que abriga Trazem desejo Proibido Escondido Devastam Barreiras E memorais Busco Livro da culpa Eu Livro Enquanto me habito Teu avô Eu conheci Na casa Do tio dele Do doutor Buiz Que morava Na Baixão Ali Ele tava Ele tava de luto Pelo Tio dele Que era Padrinho dele Tava com aquelas Fumo Na manga Se usava aquilo Ainda E aí ele mentiu Que era viúvo Mas eu não dei a mínima bola Eu não tenho nada a ver com isso Não Não tem coisa nenhuma Quando eu falei pro pai Que eu Que eu tinha encontrado Com um rapaz Que era viúvo Mas não Não era Não foi por interesse Nem nada O pai ficou apavorado Porque ele tinha Ele tinha Ele casou Ficou viúvo E casou de novo E ele já imaginou Um camarada Viúvo De repente Aparece na vida Na vida da filha Mas Tá Passou E eu Não tava Aí Não tava Nem aí Nessa Mas aí O Geraldo Começou A passar Todos os dias Lá Lá onde? Lá na Bastion Passava Passava Na outra calçada Só Com o tempo Que eu me dei conta Que eu tava começando A namorar ele Essa foto Dele aqui É uma foto Bem típita dele Ele sentava E ficava fazendo Mexendo na barba Mexendo no cabelo Na sobrancelha E lendo Tava sempre lendo Leitura Todo dia Toda hora Ele era uma pessoa Bem difícil Não era fácil Não Difícil como? Difícil de De tratar De resolver As coisas Ele era muito complicado Era bem Cabeçaduro E era só O que ele queria Mas ele Bebia muito Foi que estragou Um pouco a vida É mesmo? Hã? Como que estragou a vida? Estragou a vida Porque tu não pode Conviver com uma pessoa Que tá sempre bebendo Bebe demais E ficar feliz E ficar feliz De estar satisfeito Não dá E com isso Eu também Meio que Declarei a minha independência Saia Se eu resolvesse sair Com as amigas De noite Eu saia Porque Se não Eu ficava em casa E ele ia beber No bar Eu não Não tinha graça Nenhuma Foi bem difícil Foi bem difícil Não foi fácil A vida Como é que Tu vai descrever isso? Ué, não sei Não é paixão É amor Que é muito diferente É Paixão é uma coisa Que eu nem acredito Amor é diferente Amor é uma coisa Bem mais Doce Mais real Do que paixão Paixão é uma coisa Que passa Amor não De que ventre saiu Tão dura Parece terra Moldada Mesmo assim Transformou-se Nunca o esperado Pousou de lodo Sol Pedra Flor Esqueceu o pecado Girou o mundo Pisou leve Acordou o sonho Esse eu fiz Para mim Ah, vida secreta Eu estava dizendo De brinquedo Para vocês Não tenho vida secreta Nenhuma Bem seria interessante Ter uma vida secreta Mas eu não tenho Infelizmente Eu não tenho Nada secreto Nunca teve? Nunca tive Ah, eu tive Muitos apaixonados Isso eu tive Era isso Tu queria saber? Não É só porque você disse Você que falou Que era secreta É meio difícil Terminar um filme Normalmente Bota assim Fim Não Não Tchau, tchau.